Fala galera, aqui é o Abut No vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Pico Nico Esse jogo aqui que pelo jeito é muito divertido Porque eu nunca joguei Ele está sendo bem falado na Steam Então ele deve ser muito legal É um joguinho de aventura De uma bolinha, de um bichinho redondão Que tem uma pernona comprida Esse jogo deve ser muito legal Não se esquece que o link de download está na descrição Então bora dar um play E bora jogar pela primeira vez Esse joguinho maneirão Bora vir aqui, escolher aventura Iniciar um novo jogo E vamos lá, vamos ver o que vai ser Desse joguinho maneirão Olá, aperte Z, beleza Oi cara Hum, pss Não sei o que é isso Chega mais perto, beleza Fala, fala comigo Eita Vou te dar uma coisinha Adivinha Tá, pô Que que é isso Grana de graça, velho Me dá essa grana pra pagar esse jogo Porque é caro Aperte Z Ganhei grana Isso, você ouviu bem Caraca, velho Tô milionário E eu vou te dar grana De graça Mano, que que dá grana de graça Deixa de contar como funciona Você deve ter um monte de porcaria na sua cidade Com certeza Isso ocupa um monte de espaço Claro Vou enviar meus robôs para a sua cidade E eles vão pegar todas essas coisas inúteis Eles devem estar falando do lixo na cidade Certamente na cidade tem muito lixo E você não precisa fazer nada Que bom, né Quero ficar aqui de boa gravando meus vídeos Aí, cara Brigadão Cara, eles vão até te dar grana por isso Caraca, velho Grana de graça Ainda não confia em mim? Eu confio sim, cara Confia em mim A grana de graça Meus caras são tudo igual Então, na próxima vez que você ver meus robôzões voando sobre a sua cidade Deixa eles trabalharem em paz Claro que eu vou deixar, cara Enquanto que eu fico de boa Eu quero ficar bem rico mesmo Até lá, tome cuidado Se lembre Lembre-se Você é um ser perfeito Obrigado Que joguinho engraçado, velho Eu nunca joguei ele Ok Que que é isso? Cadê minhas pernas que eu vi no começo do vídeo? Acorde Olá Ah, legal Você finalmente acordou Mas já Acordei, acordei Consegue se mexer? Vamos tentar Pra um lado Pro outro Pro outro E aí a perna Criei uma perna Olha que legal Nas setinhas aqui do teclado Você pra cima pula Pra baixo você agacha E para os lados você anda Igual uma bolota Com perna Desengonçadão, velho Que joguinho Eita Eita Parece os fantasminhas lá do Mario Deixa eu pular por cima Não deu Perto Z Foi mal Você te acordei É, cara Eu tava dormindo Modbo Você me acordou Acho que é hora de pegar um ar Claro Então você vai sair Quem é você mesmo? Não Então você vai sair Não posso sair Só um fantasma Eu morreria Que bom Pode morrer Fantasma Tá, tá fazendo uns barulhinhos Não sei o que tá acontecendo Caiu uma aguinha ali E eu achei um quarto O que é esse quarto, velho? Será que é minha casa? C Calma aí Vou pular aqui em cima E vou apertar C Dei uma bicuda na bola Vou jogar futebol Pera aí Ah, eu abro o armário também Será que dá pra colocar roupa? Caraca, cara Mas eu quero usar essa bola Chutei a bola Essa bolinha aqui lascou Porque agora Chutei Não, chuta de novo Beleza Vou levando lá Vai Com certeza alguma coisa Tem que fazer com essa bolinha Tô chutando a bolinha Saí do meu quarto Pô louco, cara Ah, mas não vai passar daqui? Foi, tá passando Ih, rapaz Ixi, mano Como que eu vou passar ali? Eu vou tentar vir por cima, velho Que joguinho engraçadão Pico Nico Ele tá disponível para Steam Aperta C e vem E galera, não se esqueça Se você tá gostando dessa série aqui no canal Deixa aquele like Pra eu continuar trazendo vídeos de Pico Nico, velho Esse jogo aqui promete demais Ele é muito interessante Olha isso Tá Não, 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 cara Não vai cair Pula aqui Ih, rapaz Caraca Ô, fantasminha Converse com ele Ah, essa pedra grande parece frágil Talvez dê para chutar ela Vamos chutar a nossa pedra grande Ah, ela vai quebrar Quebrou, beleza O meu Pico Nico é muito fortão E bestão Pulou 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 Beleza Cogus Melos Cogumelos Eta Ele pula Olha o zoião do meu bichinho Beleza Pulou aqui Caiu Pulou aqui Beleza Agora eu vou pegar um impulsão E dar um pulão Caraca, peraí Então, beleza Esse joguinho aqui, pelo jeito É joguinho de fase, né Eu vou passando a fase E vou encontrando desafios Cada vez mais difíceis Ao longo do caminho Tá, tem uma pedra aqui Essas pedras aqui Não quebra Tá Pulou Consegui Pulei Deu certo Beleza Eu tô em algum lugar subterrâneo Mas beleza Olha aí, cara O bichinho é muito moldável Ele passa em tudo E tal, fantasminha De novo Acho que você tá pronto Claro que eu tô pronto Boa sorte por aí Tome cuidado E mande uns cartões postais Com certeza, fantasminha Eu vou mandar cartão postal Tô saindo Da minha toca Caraca, velho Saí da toca Tô saindo aqui Do meu esconderijo Maneirão Onde você está? Não sei, cara Vamos descobrir Onde eu tô Dá um chute Abri Meti um chute na porta E abri Agora vou dando chute aqui Já dá pra sair, né Beleza Vamos conversar com a placa Cuidado Não abra essa porta O monstro está adormecido Que legal Eu sou um monstro, então, né Vamos ver aqui o mapa Vamos subir aqui na montanha E vamos ver O que que tem por aqui O que que é isso, cara? O que que é isso daqui, cara? Acho que não dá pra pular, né? Aqui é o final do jogo Beleza Vamos pulando Com o meu bichinho Ih, graçadinho Saiu rolando, cara Beleza Flores, pedras Que isso, mano? Vai cair Achei uma Olha que legal, velho Haha Eu fico escondido na árvore Tá, achei uma plantação de milho Tem como chutar os milhos? Tá, não adianta de nada, né? Olha aqui Apertando o X Eu rolo Olha só, cara Eu rolo rapidão Haha E apertando o Z Eu converso, né? Então, C eu dou chute X eu rolo E Z eu converso Fechou H abre o meu inventário E P Beleza É, aparece aqui o negócio de pausa Fechou Vamos conversar com o passarinho? Ei Como vai? Tchau Como vai? Quero conversar com o passarinho Bem Esse espantalho Sério Ele parece mais assustador do que eu Não Tchau Tchau Passarinho fica falando demais Eu não quero conversar com ele Vamos dar um tchau pra ele Fechou Será que esse passarinho fala outras coisas? Qual é? Oi Olá Não, passarinho é só falar oi, olá Não fala nada Que joguinho bonitinho Lascou Ai Rapaz, eu... Eu nado Haha Será que dá pra descer aqui um pouquinho? Não Se descer, eu acho que eu morro sem ar Chuta os milhos Vale, né? Esses milhinhos aqui não servem pra nada Tá vindo um bicho gordo Posso já ter escutado um barulho? Vindo do campo? É, não se preocupe Deve ser aves Não sei Parecia bem rápido Tipo... Barulho do bolso Vindo de pegar Caraca, velho Eu sou um monstro Haha Nem brinca Ele poderia estar na espreita Pronto para pular na gente Relaxa Ninguém nunca viu monstro Ele nem deve existir Vamos voltar para a vila Beleza Então eu sou um monstro Que todo mundo tem medo Parece um monstro Nada a ver, né? Um bichinho boludo Com uma perna e um rolinho Oh monstro Pega eles Ah Que isso Me capturaram, velho Que que é engraçado, cara Tá Ele não parece nada assustador Não, eu não sou nada assustador Eu sou um bichinho Nada a ver Eu achei que ele era maior Mas ele quebrou nossa ponte Monstro Por que você está aqui? Vou devorar vocês todos Não sei por que eu estou aqui Não sei Ah Tá bom Não faz sentido Não entendo Você não parece assustador Não quero fider Mas você não deveria ser gigante e poderoso? Eu sou O que eu deveria ser? Eu sou Um pouco Isso é estranho Eu acho que a gente tem que libertar ele Sim, cara Me liberta É, eu não acho que eu seja uma ameaça Obrigado, cara Me liberte Por favor Você vai ajudar a gente a consertar a ponte Se abrirmos a jaula? Claro Sim, vou dar um jeito sim, cara Obrigado Avisa quando tiver consertado nossa ponte Tá bom Vamos consertar a ponte, cara Vamos ajudar os miguinhos Descubra como consertar a ponte Mas cadê essa ponte? Caraca, velho Tá, beleza Os caras estão com medo de mim Se eu meio que fechar os olhos Você até que parece um monstro da lenda Talvez seja você mesmo Os caras não estão acreditando Que eu sou um monstro Mas eu sou um monstro, velho Nossa, ninguém quer me atender na casa deles Caí num buraco E tem uma mosca me seguindo Mas eu quero vir aqui no buraco Pra ver se tem alguma coisa interessante Eita Como que é isso, cara? Eu não tenho uma maçã Eu não tenho uma maçã pra colocar aqui Tá, pelo jeito Eu preciso colocar três maçãs ali, né? Só que eu não tenho maçã Então vamos vazar daqui Eu tenho que descobrir Como que eu vou consertar a ponte Beleza Sobe Não, cara Não, cara Beleza Obrigadão Tem passarinho Cadê essa ponte? Aqui, beleza A ponte tá aqui Tá, eu não consigo Tem algum bicho aqui? Tem uma aranha? Consegui consertar Eu não consertei a ponte, velho Consertei a ponte Utilizando uma aranha maneirona Achei que isso daí ia ser mais difícil Até que foi fácil Beleza Pô, cara Consertei a ponte Os caras tão com medo de mim agora Porque eu consertei a ponte Devemos desculpa A gente achava que você era um monstro impiedoso Mas você é de boa Eu sou de boa De nada Pode ficar na nossa vila o tempo que quiser Obrigado Acho que o nosso pintor tá tendo alguns problemas Talvez você deve ir lá ajudar Vamos lá ajudar o pintor a pintar a vila Vamos lá Fale com o pintor Cadê o pintor? Agora será que eu posso entrar? Entrei Agora eles deixam eu entrar Tem um cara fazendo academia Aí, aí Onde eu tô? O que você tá fazendo? Quero saber o que você tá fazendo Tô dando aquela malhada nas pernas Para o campeonato de baschute Baschutes Campeonato de baschute? Você não conhece o baschute? É o nosso esporte local Mas você deveria falar com a criadora Ela mora bem do lado do moinho Mais alguma coisa? Não, não quero falar mais nada Treina aí, carinha Se eu der um chute nele, hein Não me chuta Ah, eu vou chutar sim Vou ficar aqui Deixa eu tentar subir ali Calma aí Calma aí Campeonato de baschute tá rolando Tá Baschute? Você não conhece o baschute? É o melhor esporte da região Na verdade é o único E eu inventei ele mês passado Mês passado só Eu acho que é um ótimo nome Apesar de toda a crítica que você pode ter ouvido Eu sou uma campeã Ninguém nunca me venceu Você veio aqui para me desafiar? Sim Vamos nessa Vamos jogar baschute, cara Caraca, velho Pelo jeito a gente chuta a melancia, né? Você precisa chutar a melancia para dentro da cesta Na direita E a minha é a da esquerda Beleza, direita Vamos lá O primeiro a chegar a três pontos Vence Entendi Vamos lá Ah, vai lá Ô, rapaz Não pode me chutar, não Sexta Ela nem é tão boa, fi Sexta, sexta, sexta Sai daqui Não Caraca Sai daqui Ô, bichinho Eu vou acertar a cesta Boa, moleque Essa eu tenho uma cesta Um a zero para mim Sai daqui Vou empurrar E eu vou pular Não Safada Caraca, velho Ela é uma boa Não, vou fazer com o contra Eu vou fazer gol contra Agora vou Agora vou Agora vou Foi Gol Gol, 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 gol Calma, 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 calma Minha vez, minha vez, minha vez Não, 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 não Velho Ela vai ganhar Ganha da profissional, velho Eu sou muito bom do baixute Virei o campeão Nossa, você é bom nisso Valeu por jogar comigo Toma aqui Ganhei uma grana Haha, moleque Ganhei da campeã mundial da região de baixute Tá certo Tem que falar com o pintor agora, né Vou tentar subir aqui antes E aqui tem um presentinho Eu quero pegar um presentinho Você encontrou um troféu Eba O que tem ali em cima Eu vou subir ali, ó Vamos lá Shopping Vamos no shopping? O que é isso daqui? E aí, cara Você estragou meus negócios Que negócios? Ah, mano O que esse cara tá falando? Aqui dá pra comprar alguma coisa? Dá 15 Mais quanto de grana eu tenho? Quero comprar um Sim Sim Ótimo Não tem dinheiro Ah, então vai embora Haha Queria pegar pra mim essa peluça, né Mas já que eu não tenho dinheiro Beleza Vamos seguindo Senão o vídeo vai ficar muito longo Será que o pintor tá ali? Se eu ficar conversando com todo mundo Eu não vou acabar nunca Este vídeo Essa primeira fase, né Ali, pelo jeito, é o pintor Mas como que eu faço pra subir ali? Eu quero subir Eu quero subir ali Haha Vai pra lá, meu amiguinho Ah, cara Será que é ali mesmo? Ali é muito difícil Vamos vindo pra cá Vamos conversar com o amiguinho Por que que eu não posso ir pra lá? Tem umas aves no cabo Mas eu vou Ih, rapaz Vou morrer Vou morrer Nunca mais eu vou sair daqui, velho Eita Descobri um lugar Caraca, velho Eu acho que o pintor Fica ali em cima mesmo Cara Só que Ferrou muito Pra conseguir Achei uma maçã Que legal Deixa eu ver o negócio Será que eu tento empurrar esse banquinho? Não dá Ah, rapaz Não sabia que dava pra subir aqui Haha Será que é a casa do pintor? Vamos ver É o pintor Achei ele E aí, cara O que foi? Alguma coisa errada? O que foi? Perdi minha inspiração É um desastre Eu sou um desastre Me pediram para desenhar um rosto Para o espantalho Mas só aves Só as aves gostaram dele E isso não é bom Elas deveriam ficar assustadas É um espantalho Deveria espantar as aves Perdeu o lápis Mas deve estar no meu porão Você poderia dar uma olhada? Vamos lá Vamos no porão É aqui, cara? Tem o porão Ó o lápis ali, ó Vamos pegar o lápis Mas até que ele faz umas coisas meio assustadoras, né? Ih, rapaz Tem que empurrar essa caixinha pra cá, então, né? Beleza Beleza Agora eu vou aqui E derrubo a caixinha Beleza Agora vai dar pra subir Beleza, achei o lápis Chapéu de lápis Agora eu vou virar um lápis Ha, ha, ha Vamos apertar aqui Escolher o lápis Beleza, velho Virei um lápis Sim, eu sei vestir Beleza Vamos pintar a tela Beleza Vamos pintar Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? Caraca, mas como que eu vou pintar esse negócio aqui, cara? Vamos fazer um desenhão aqui Nada a ver E vamos ver se ele aceita, né? Beleza Agora eu quero usar outra cor Pra ser tipo Sei lá E agora pega outra corzinha E liga aqui Beleza Confirmei O quê? O que você fez? É uma obra-prima Eu não sabia que você tinha tanto talento Mano, tá muito massa aqui O rosto do espantalho, velho Olha isso, velho Eu fiz o rosto do espantalho Ha, ha Que joguinho engraçado, galera Mas vamos fazer o seguinte Esse jogo ainda tem muita coisa pra fazer Ele parece ser muito legal E com certeza no próximo vídeo Eu vou lá achar o espantalho E vou continuar todas essas fases, velho Muito obrigado por assistirem Deixa aquele like se você tá gostando dessa série Pra eu continuar essa série aqui De pico-nico aqui no canal Me estiga nas redes sociais Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau